Oi meus amigos, tudo bom? Hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo mini cilindro que a gente está recebendo a partir desse mês. Esse mini cilindro é feito em alumínio, ele tem a vida útil de 20 anos, tem também uma mangueira, olha só, mangueira microbóreo para máxima economia de ar, tem engate rápido, olha só, engate rápido fêmea e ele fica ligado diretamente na torneira, também na torneira fica o manômetro, esse manômetro é ajustado até 40 MPa, para quem não sabe 40 MPa significa 400 bares, isso é muita pressão. E aqui tem na torneira o exaustor, você abre, enche a carabina, fecha o ar que vai para a carabina, aí você abre o exaustor para sair o ar da mangueira, tudo isso acoplado na torneira, o que dá maior flexibilidade de você transportar o mini cilindro, ele fica muito mais fácil e com a mangueira bem ajustada, fica mais fácil também de você abastecer sua carabina, ficou muito mais prático do que era antes, a gente sempre está procurando coisas novas para vocês e isso aqui, além de não ter aumentado o preço, ficou melhor ainda, ficou mais fácil de transportar, ficou mais fácil de você abastecer a sua carabina. Eu quero falar a respeito do cilindro, aqui em cima no pescoço está escrito aqui, TP45, TP significa pressão de teste, esse cilindro foi testado em 45 MPa, ou seja, 450 bares. WP30, WP30, isso significa que a pressão de trabalho, work pressure é de 30 MPa, o que que é 30 MPa? 300 bares, então esse cilindro foi feito para trabalhar com 300 bares, aqui também está escrito aqui, LF, vida útil, vamos dizer, está escrito aqui, 20 anos de vida útil, ok? Esse é o tempo que esse cilindro aqui aguenta, tá bom? Aqui embaixo tem o volume, esse cilindro aqui, ele pesa, só o cilindro aqui, ele pesa 0,90, ou seja, 900 gramas, quase um quilo, né? E ele tem um volume de 450 CC, tá? 450 CC é um pouquinho menos que meio litro. E aqui está a data de fabricação, no caso desse cilindro aqui, ele foi fabricado no mês 2 de 2017, tá? E aqui na frente tem o modelo do cilindro, dados e tal. Muito fácil de ler. Nessa traseira aqui na torneira, existe aqui uma válvula de ruptura, ou seja, uma válvula de ruptura, ou um disco de ruptura, se você passar da pressão que foi determinada para essa torneira ali, para esse cilindro, ela estoura esvaziando todo o ar. Isso é um dispositivo de segurança, tudo isso acoplado a esse mini cilindro e sem nenhum aumento de custo. Esse mini cilindro dá, na Sumatra, uma recarga e meia completa, se ele tiver abastecido com 300 bares, tá? Se ele tiver com 300 bares, ele vai dar uma recarga na Sumatra completa e depois mais meia recarga na Sumatra. Se for uma T4410, que é uma carabina de 180 CC, vai dar duas recargas e meia. Isso é muito bom que você aumenta a autonomia em, no mínimo, três vezes a autonomia da sua arma. E eu acredito que vocês vão gostar porque ficou muito melhor do que antes, muito mais prático do que antes, tá bom? Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho